Tudo bem com vocês? E aí, passaram bem a semana? Foi tudo tranquilo, tudo bacana? Lembraram de lavar bem as mãos, tomar bastante água? Que bom! Então a gente tá aí juntos para mais uma aula de ensino religioso, a nossa décima terceira aula. Nossa, quantos encontros, não é mesmo? E a gente vai continuar falando um pouquinho de ancestralidade e tradição oral, mas hoje a gente vai falar de um grupo étnico diferente. Eu aprendi muito pesquisando para essa aula e eu tenho certeza que você vai aprender muito também. Mas antes da gente falar da nossa aula de hoje, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada? Na aula passada nós vimos sobre um mito de origem, um mito de origem do povo Sateré Maué. Lembra que nós vimos aquele mito de origem da noite? E que além de explicar para a gente de onde veio a noite, ele explicou a origem de várias outras coisas, como a origem do veneno da surucucu e daquele bafo que a gente tem de manhã, lembra disso? Então isso a gente aprendeu sobre a ancestralidade do povo Sateré Maué na semana passada. E hoje nós vamos aprender sobre a ancestralidade de um outro povo. Para isso eu vou convidar você para assistir esse vídeo curtinho comigo. Então presta atenção nessa reportagem que vem por aí. E você conhece as origens dos ciganos? O Repórter Brasil explica. Os povos ciganos saíram da Índia há mais de mil anos, passaram pela Pérsia e depois seguiram para o norte da África e a Europa. Ao longo dos anos, eles se misturaram a outros povos e vários subgrupos surgiram, com línguas, cultura e costumes próprios. A maioria dos ciganos é nômade, usa roupas coloridas e tem costumes diferentes da cultura ocidental. No Brasil, estima-se que há mais de meio milhão de ciganos. Em 2011, o IBGE identificou 291 acampamentos em 21 estados, principalmente Minas Gerais, Bahia e Goiás. E aí, descobriu sobre quem nós vamos falar hoje? Isso mesmo! Hoje nós vamos falar sobre os povos ciganos. Você já ouviu falar dos ciganos? Vocês viram aí nesse vídeo que nós vimos agora, esse vídeo curtinho de reportagem, que eles vieram lá da região da Índia, da antiga Pérsia. Na verdade, a gente não tem como precisar a origem geográfica desses povos, porque eles eram nômades, eles eram povos que viajavam muito. Alguns desses grupos são chamados de Romani, mas também tem várias etnias dentro do povo cigano, várias origens, vários lugares diferentes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses povos ciganos, sobre a sua cultura, suas tradições e sobre também as suas crenças. Para isso, eu vou convidar você para pegar o seu material de anotação, a sua folha ou o seu caderno, aquele material que você já está habituado a usar, lápis ou caneta, para a gente começar a nossa aula de hoje. Hoje você vai fazer algumas anotações, porque a gente vai falar de algumas palavras que eu tenho certeza que são novas para você ou que você ainda não sabe bem direitinho o significado. Então, nós vamos fazer algumas anotações durante a aula. Você sabe o que significa a palavra nômade? Bem direitinho? Então, nós vamos ver o que diz lá no dicionário. Os ciganos são nômades. Nômade é aquele que não tem casa ou que não se fixa muito tempo em um mesmo lugar. Isso não quer dizer que ele dorme na rua. Normalmente, os povos nômades carregam barracas e quando eles chegam em um determinado local, eles montam essas barracas. Antigamente, muitos povos eram nômades. Antes de se desenvolver técnicas de agricultura, de criação de animais, era muito comum que as comunidades fossem nômades. Mesmo entre os indígenas aqui no Brasil, nós tínhamos também algumas comunidades que eram nômades. Os nômades, antigamente, eram essas comunidades que viajavam em busca de um lugar para poder ficar por um tempo, um lugar que tivesse comida, que tivesse água. Quando a comida daquela região acabava, eles se mudavam. No caso dos ciganos, não era só por conta da comida e da água que eles se mudavam. Isso era muito comum, eles serem viajantes. Eles chegavam em determinadas comunidades, ofereciam o seu trabalho ali por um tempo e depois se mudavam. Eu vou convidar você para a gente assistir um outro videozinho sobre os ciganos. Ele vai falar algumas coisas importantes, então presta bastante atenção, porque a gente vai continuar a aula com o que você aprender a partir desse vídeo. Então presta atenção nessa outra reportagem sobre os ciganos. vamos assistir juntos. E hoje é também o dia nacional do cigano, além de último dia do encontro Brasil-cigano em Brasília. Durante esta semana, 300 representantes de várias etnias debateram com o governo políticas públicas para melhorar a vida dessa comunidade que ainda sofre muito preconceito. O Repórter Brasil vai mostrar agora quem são e como vivem os ciganos do Brasil. O artesão Nélio fabrica tachos para vender. Ele é da etnia Rom, conhecida como a dos ciganos tacheiros. Com um cobre muito caro, a matéria-prima agora é uma panela de pressão. Algumas horas de marteladas e o resultado é esse. Tradição que atravessa gerações. Meu pai aprendeu com o pai dele, com meu avô, e eu aprendi com meu pai, meu menino aprendeu comigo e assim vai seguindo, para não perder a raiz. Carlos e Evandro conversam em Chibi, um dos vários dialetos dos ciganos. Nenhum deles tem registros escritos. A religiosidade é outra marca do chamado povo nômade. Hoje já existem ciganos evangélicos, espíritas, mas a devoção maior é por Nossa Senhora e Santa Sara. Inclusive o Dia Nacional do Cigano é comemorado no dia dela, 24 de maio. Para esse povo, religião e alegria andam juntas. Música e dança nunca faltam. É uma pena que as roupas típicas não possam fazer parte do dia a dia. Daiane adora se vestir como uma autêntica cigana, mas por causa da discriminação, teve que abrir mão desse costume. De cara, viu, é uma cigana que está entrando ali. Tem pessoas que acham lindo, tal, mas outras, se eu for pensar no meu trabalho, eu não posso ir assim, eu tenho que ir disfarçada, infelizmente. Os homens também têm seus trajes típicos e os famosos dentes de ouro têm uma explicação prática. Cigano não tinha, não guardava ouro em banco, nem dinheiro em banco, guardava-se junto com eles dentro da barraca e os ouros empregavam no corpo, né, carregava pulseiras, anéis, cordões. Mesmo tendo origens milenares, as tradições dos ciganos correm o risco de desaparecer. O desafio é trazer à tona toda essa riqueza, dando às manifestações ciganas o merecido espaço na cultura brasileira. Todo povo invisibilizado, a sua cultura também é invisibilizada. É vista como mero folclore, como algo de menos importância. Na medida em que essas pessoas vão sendo retiradas do limbo, da invisibilidade, a sociedade ganha. Neiva não nasceu cigana, mas se casou com um deles há 33 anos. Os dois percorrem escolas do Paraná, encenando peças de teatro que apresentam a cultura sem preconceitos. Nós queremos que a criança não tenha medo do desconhecido. Nós resolvemos escrever as nossas próprias histórias, né, sermos protagonistas da nossa própria história e não terceirizar a história cigana. Esse vídeo não é tão longo, ele é bem curtinho, mas ele trouxe algumas informações muito importantes. Uma das coisas muito importantes que ele falou ali é sobre a importância de nós estudarmos e conhecermos essas outras culturas. Vocês prestaram atenção no que aquela senhora falou ali no final? Que se a gente não estudar essas culturas, se a gente não falar sobre essas tradições, com o passar do tempo, elas desaparecem. Nós temos falado muito sobre isso nas nossas aulas. A importância da gente ouvir essas histórias, da gente aprender sobre essas culturas para que elas continuem vivas, para que a gente tenha esse contato com a ancestralidade. Eu tenho certeza que você aprendeu muito nesses últimos tempos ouvindo os mais velhos, ouvindo as histórias, ouvindo as coisas que eles têm para ensinar. E esse vídeo faz a gente prestar mais atenção ainda nessas questões, mesmo em culturas que não fazem parte do nosso cotidiano. Pode ser que você não tenha aí na sua família uma origem cigana, ou algum parente que seja cigano, ou nenhuma comunidade cigana próxima da sua casa. Mas é importante a gente conhecer, porque a gente vai viver muito tempo ainda e pode conhecer muitas pessoas que façam parte dessa cultura. Então é importante a gente conhecer para poder respeitar. E uma outra coisa importante que eles falaram aí é sobre etnia. Vocês viram que eles falaram que existem etnias diferentes dentro da comunidade? Nós no ensino religioso usamos muito a palavra etnia, mas você sabe o que ela significa? Vamos ler juntos o que ela diz então para nós? Etnia é a coletividade de indivíduos que se diferenciam por sua especificidade sociedade sociocultural, refletida principalmente na língua, religião e maneiras de agir. Ou seja, nas três coisas que nós mais estudamos no ensino religioso. Então você já aprendeu duas palavras novas aí, nômade e etnia, e aprendeu o significado das duas. Mas nós vimos nesses dois vídeos algumas outras coisas que eu gostaria que você prestasse atenção, que são marcas da ancestralidade desse povo, que são coisas que eles aprenderam e que fazem parte da sua identidade, que é o dialeto. Você viu ali que algumas pessoas falam de um jeito diferente, mas o que significa a palavra dialeto? Você já parou para pensar? Dialeto é um conjunto de marcas linguísticas que vão diferenciar a região aonde essa pessoa vive. Se a gente pensar numa língua em um país, vamos pensar aqui no Brasil, nós todos falamos a mesma língua, mas dependendo da região aonde mora, a forma de falar é diferente. Até algumas palavras são diferentes para dizer a mesma coisa. Quer ver um exemplo? A mandioca. A mandioca é uma raiz que faz parte da culinária brasileira. A maioria dos brasileiros já viu ou já comeu mandioca. Mas dependendo da região aonde você está, ela recebe nomes diferentes. Ela pode ser mandioca, aipim, macaxeira. Ela recebe nomes diferentes. E o dialeto ele vai marcar justamente isso. São essas diferenças que uma mesma língua recebe dependendo da região, dependendo do grupo que faz o uso dessa língua. A outra coisa bem importante que a gente aprendeu é sobre o ofício. O ofício, o trabalho. Aquilo que a gente faz para obter o sustento. É muito comum, não só entre os ciganos, mas entre todas as comunidades, as pessoas aprenderem o ofício com os seus pais, com os seus avós. Muitas vezes a gente pega, por exemplo, uma pessoa que faz sapatos, um sapateiro. Muitos deles, o pai era sapateiro, o avô era sapateiro. As costureiras, muitas vezes, aprenderam também com as suas avós, com as suas mães. E mesmo que não usem isso para tirar o seu sustento. Quer ver um exemplo? Um trabalho que eu aprendi a fazer. Eu sei bordar. Eu aprendi a bordar com a minha mãe. A minha mãe aprendeu a bordar com a minha avó. E a minha avó aprendeu a bordar com o avô dela. Então, é um ofício que, por mais que a gente não use hoje para tirar o nosso sustento, né? O meu trabalho para o meu sustento é ser professora. Mas é um trabalho, é um ofício, um artesanato que o meu bisavô ensinou para a minha avó, a minha avó ensinou para a minha mãe e a minha mãe ensinou para mim. Então, o ofício, muitas vezes, o trabalho, também vem da ancestralidade. A outra coisa importante que a gente viu é a questão da dança e das festividades, que são muito marcantes aí no povo cigano. A dança com aqueles vestidos coloridos, aquelas saias com muitos babados. Então, essa dança também é uma marca de ancestralidade. Existe até um cantor bem famoso que canta uma música para a cigana Sandra Rosa Madalena. A dança é tão marcante nesse povo que já foi escrito até músicas para falar das ciganas dançando. Outra coisa importante, a indumentária, as roupas que se usam. É muito fácil da gente identificar os ciganos quando eles estão andando na rua. Pelas roupas que eles usam, os acessórios. É sempre com muitas joias, com muitas cores, muito bonitos. E dentro dessa indumentária tem uma coisa que nos chama bastante a atenção, que são os dentes de ouro. E por que eles usam os dentes de ouro? Os dentes de ouro não são só um artefato para ficar mais bonito ou para ficar com um sorriso dourado e reluzente. Era uma forma de carregar os seus pertences. Nós vimos que a maioria dos povos ciganos eram nômades e eles viajavam muito. E como eles viajavam muito, eles viviam em barracas. As barracas não têm uma segurança tão grande. Não dá para trancar a porta da barraca, colocar um cadeado no portão e ir trabalhar. Como nós fazemos na nossa casa. Então, para não deixar o seu dinheiro dentro da barraca correr o risco de ser assaltado, eles faziam então esses dentes de ouro e andavam com as joias sempre junto do corpo. Porque assim era uma forma de ter segurança. Hoje em dia não se usa mais ouro. Nós usamos dinheiro. Mas isso se tornou uma tradição entre esses povos. Então até hoje é muito comum nós encontrarmos os ciganos com dentes de ouro. Aí com esse sorriso reluzente. Super bacana observar essas marcas da ancestralidade. Mas tem algumas outras coisas que marcam essa tradição e essa ancestralidade dos povos ciganos. Por isso eu vou convidar você para assistir mais esse vídeo rapidinho comigo. Então vamos lá assistir juntos? A data em que comemora o Dia do Povo Cigano é também dedicada a Santa Sara Cali, padroeira escolhida por eles. Ao todo são sete clãs divididos no Brasil. E aqui no Nordeste é o povo Calom que tem a sua cultura enraizada. Dia 24 de maio que temos o Dia do Cigano já é uma grande honra, um muito agradecimento às autoridades. E foi um grande avanço para nós, o povo cigano. Cerca de 300 famílias residem em Camaçari e tem uma rotina bem tradicional. Sempre que pode estar fazendo festa, se reúnem em famílias, sempre existem casamentos. A tradição é a roupa, é a joia, que cigano gosta muito de joia, né? Gosta muito de festa, cigano. No município, os povos ciganos não adotam costumes como dança típica e leitura de mãos. Aqui mesmo em Camaçari era difícil você ver a mulher cigana na rua lendo mão e fazendo isso. Mais de dois anos para cá, migraram um povo de Sergipe, são pobres bastante e vivem praticamente dessa cultura. O representante do povo cigano na Bahia fala ainda sobre a convivência com a sociedade e lamenta o preconceito sofrido. O povo cigano vivia em uma lona acampando aqui e ali no que era dos outros, merecendo de favores algumas autoridades. Deixavam em cidade e outras não queriam. Hoje, graças a Deus, o povo cigano tem certas condições. Muitos já moram em casa própria. E na comunidade em Camaçari também existem as pessoas não ciganas. Aqui ao meu lado, Viviane e Valdelice, mais conhecida como Amor. Viviane, o que te levou a fazer parte desta comunidade? O amor que eu senti por ele, né? Porque a gente como não veio com esse costume, né? Para acostumar a viver em barraca, a viver com o costume dele é um pouco difícil. E a senhora dona Valdelice, o que te levou a fazer parte também desta comunidade? A gente se conhecemos e aí se apaixonamos um por outro. A gente está junto. Até hoje eu tenho mais de 30 anos. Eu já sou até cinco netos. E aí eu me encontro com as famílias deles todas. Convivo junto, não tenho a reclamar. A liberdade religiosa existe entre o povo cigano. Mas o catolicismo é a religião predominante. Nós somos devotos a Bom Jesus da Lapa, a Padrinho Cício, Coração de Jesus e Nossa Senhora Aparecida. Nesses vídeos nós vimos vários aspectos importantes da ancestralidade da tradição do povo cigano. Mas um aspecto que é muito importante é a questão religiosa. Hoje em dia, como você viu aí nos vídeos, os ciganos seguem a religião que eles querem. Mas esses povos têm uma ligação bastante forte com o catolicismo por conta de uma pessoa. A Santa Sara Kali. A Santa Sara Kali é a padroeira dos ciganos. E eu aprendi um pouquinho sobre ela. Na verdade, existem várias histórias sobre a origem da Santa Sara Kali e por que ela é padroeira dos ciganos. Ela é padroeira dos ciganos e das mulheres que estão grávidas, que estão quase ganhando bebê. Existem várias histórias, mas eu vou contar uma delas, uma dessas histórias, uma delas para você. Conta-se que a Sara era uma moça que era escravizada. E ela era negra, por isso ela se chama Sara Kali. Kali, em hebraico, quer dizer negro. E ela sofreu muito durante toda a vida. Até que um dia, durante uma fuga, ela conheceu três pessoas. Maria Madalena, Maria Salomé e Maria Jacobina. Essas três mulheres acolheram a Sara e cuidaram dela. Mas essas três mulheres também eram seguidoras de uma pessoa, de Jesus Cristo. E elas contaram, então, para Sara, as histórias sobre Jesus Cristo. E essas histórias começaram a fazer parte da vida da Sara, que também começou a seguir Jesus Cristo. Mas depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou e voltou para o céu, os cristãos começaram a ser perseguidos. E muitas vezes os romanos acabavam matando os cristãos. Eles eram muito perseguidos, sofriam muito preconceito. Conta uma das histórias que um dia um grupo de soldados romanos pegou a Sara, a Maria Madalena, a Maria Salomé e a Maria Jacobina e colocou as três dentro de um barco e colocou esse barco no mar à deriva, para que elas morressem de fome e de sede. Mas as três tinham uma fé inabalável e elas começaram a fazer orações, pedindo a Deus por um milagre. Quando elas já estavam muito cansadas, mas sem perder a fé, elas perceberam que o barco estava chegando perto de uma praia. Era uma praia onde hoje fica a França, uma praia que hoje é conhecida como a Praia das Santas Marias. Quando elas aportaram e desceram, as três Marias foram muito bem recebidas pela população local. Mas a Sara não. A Sara não foi bem recebida naquela cidade por conta da cor da sua pele. E então ela ficou sozinha. Mas ela não desanimou. Ela continuou muito fiel às suas crenças em Jesus Cristo e começou a pedir ajuda. Orou muito até que ela encontrou uma caverna onde moravam alguns ciganos. Ela prometeu então que a partir daquele momento ela ia dedicar a sua vida a espalhar a palavra de Deus e ela ia usar os cabelos sempre cobertos por um lenço como sinal da sua pureza e da sua devoção. E é por isso que até hoje ela é considerada a padroeira dos ciganos. E quando alguém recebe uma graça que é dada por Santa Sara, a forma de agradecer é levar lenços até o altar. Por isso os altares de Santa Sara sempre estão cheios de lenços, cobertos por lenços que são os agradecimentos dos devotos. A outra história de que ela é a padroeira das mulheres grávidas é uma outra história que eu vou contar outro dia. Mas só para você saber, dizem que ela ajudou Maria, a mãe de Jesus, na hora do parto. Por isso que ela também é considerada a padroeira das mulheres grávidas. Então, as mulheres ciganas, quando ficam grávidas, pedem proteção à Santa Sara Kali. Aquela santa que sofreu preconceito, que foi perseguida, como infelizmente acontece com os povos ciganos até hoje. Gostou dessa história? Super bacana, né? Então, agora que você já aprendeu um monte de coisas sobre os ciganos, nós vamos para a nossa atividade do dia. Você já está aí com o seu caderno, com o seu material de anotação que você separou lá no comecinho da aula. E agora você vai responder duas perguntinhas. Combinado? A primeira é, como Santa Sara Kali se tornou a padroeira do povo cigano? Que é o ensinamento que estava aí nessa história. Então, copia essa pergunta que eu espero você. A primeira é, como Santa Sara Kali. A primeira é, como Santa Sara Kali. A primeira é, como Santa Sara Kali. Então, você vai responder isso aí, mas deixa um espacinho lá para você poder colocar a sua resposta de como que a Santa Sara Kali se tornou a padroeira dos ciganos para a nossa próxima pergunta. A nossa próxima pergunta vai exigir um pouquinho mais de reflexão. Então, você vai pensar bastante aí. Os povos ciganos sofrem muito preconceito. O que nós podemos fazer para diminuir esse preconceito que eles sofrem? Essa é a outra tarefa que você tem hoje. Você vai pensar bastante aí durante a semana. É que a gente viu que eles sofrem muito preconceito e que é muito importante a gente estudar sobre eles. O que a gente pode fazer para ajudar a diminuir esse preconceito que eles sofrem? Então, eu vou dar um tempinho para você copiar essa pergunta e você tem aí essa semana para pensar numa resposta e elaborar uma forma de você ajudar a diminuir esse preconceito que os povos ciganos sofrem. Então, copia lá a sua pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, nós falamos hoje sobre o povo cigano. Na semana que vem, a gente vai continuar falando sobre essas histórias e sobre essas partes da ancestralidade que nos ensinam sobre diferentes povos. Então, você responde aí durante essa semana como que você pode ajudar a diminuir o preconceito com relação aos povos ciganos. Pensa aí sobre a nossa história de hoje, como que a Santa Saracali se tornou a padroeira dos povos ciganos. Essas duas palavras novas que nós aprendemos, os nômades e etnia. São duas palavras novas que eu tenho certeza que você vai usar muito, não só no ensino religioso, mas também em outras aulas. E aquele nosso pedido de sempre, se cuide durante essa semana, lave bem as suas mãos várias vezes ao dia, tome bastante água. Se puderem, fiquem em casa. Se precisarem sair para trabalhar ou para ir ao supermercado, para ir à farmácia, aqueles protocolos de limpeza, de higiene que vocês já conhecem muito bem. E se cuidem para que a gente possa se encontrar na semana que vem com muito mais conhecimento acerca da diversidade religiosa. Fiquem bem e nos encontramos na semana que vem com mais conhecimento acerca da diversidade religiosa. Fiquem bem e até semana que vem.